Como um menino de rua E por todo lado gente Mas a solidão tomava conta dele Sua história foi real Ele viveu atormentado pelo mal Ele afundou nas drogas, quase pereceu E dentro dele, seu coração gritava por socorro Dizendo alguém me acorde e se namorro Já não aguento mais viver assim Eu sei que existe um Deus Escute agora a peça do meu coração Faz algo diferente nesta situação Vem me fazer feliz de vez Aquela velha história que os fentes contavam Do sangue de Jesus que a todos libertava Eu sei que tem aí Derrama um pouco agora sobre mim Aquela velha história que os fentes contavam Do sangue de Jesus que a todos libertava Eu sei que tem aí Derrama um pouco agora sobre mim Deus mudou a sua história Numa tragédia lá na cantelária Muitos mortos naquele dia Porém a sua vida Deus poupara E levado para o exterior Como resposta ao seu clamor Hoje volta para o Brasil como um doutor Em uma entrevista A reportagem exaltou seu nome Falando de alguém que passou fome E hoje exalta o nome de Jesus Que derramou seu sangue Para libertar a todos que a lhe clamam Jesus Cristo, filho do Deus vivo Que liberta e salva todo o que quer Aquela velha história que os fentes contavam Do sangue de Jesus que a todos libertava Eu sei que tem aí Derrama um pouco agora sobre mim Aquela velha história que os fentes contavam Do sangue de Jesus que a todos libertava Eu sei que tem aí Derrama um pouco agora sobre mim Eu sei que tem aí Derrama um pouco agora sobre mim Eu sei que tem aí Derrama um pouco agora sobre mim Eu sei que tem aí Amém